Música As lavagens de rua são uma das competências da Junta de Freguesia de Arroios. As lavagens acontecem com uma periodicidade que anda no mensal, na ordem do mês, todos os cantões são alvo de lavagem. No entanto, quando necessário, nós, mediante a fiscalização que se faz à rua, moldamos e adaptamos este tipo de intervenção de maneira a promover a limpeza e a lavagem das ruas que é tão necessária para a higiene urbana da Junta. Em particular, posso dar o exemplo, a rua foi lavada, que foi a rua da Machene Monteiro. Muitos outros exemplos poderia agora apontar, tanto as lavagens que vão sendo feitas durante a noite, como alguma outra situação pontual que seja preciso complementar. Quer com a viatura elétrica, quer com o recurso de agulhetas, como foi o caso da Machene Monteiro. Música Música Música